Meus amigos, o nosso bom dia, sol, hoje aqui das praias da Areia do Bispo, já acompanhando pra você a chegada do majestoso, lá por detrás da Ilha dos Remédios, acompanhando aqui também as pessoas, né, que já acordam cedinho pra dar aquela caminhada, pra pescar, né, tem tainha correndo aí ainda, correndo a gente fala, né, tainha nada. É, as ondas continuam flat, minha, ó, o marzinho aí tá meio flat, pouquíssima onda, hoje ainda pior que ontem, né, olha só como fica bem visível aqui o lagamar, ó, bem na frente aqui do hotel, ó, olha o lagamarzão, é, a gente tem que cuidar pra não, quando entra aí e sai, é difícil de sair, é mais fundo, né, tem que estar atento aí. São as imagens de São de Balneário Barra do Sul, amanhã que a areia da praia tá mais fofa pra dar aquela caminhada, tá inclinada bem lá embaixo, então você tem que caminhar nessa parte um pouco mais fofa aí, né. Quarta-feira, dia 28 de junho, hoje as temperaturas vão a 29 graus, mas já começa a mudança também brusca, né, porque tá se aproximando aí uma frente fria, e essa frente fria justamente vai trazer aí, é, uma queda na temperatura de 29, devemos cair a 20, alguma coisa assim, 20 graus. Sol aparece entre nuvens, finalzinho da tarde, início da noite, já podemos ter alguma chuva, a chuva que vem aí é uma chuva mais fraca, é uma chuvinha mais fraca, mas é uma chuva, né, uma chuva necessária. O vento hoje começa de Terral, vira pra nordeste e depois com a chegada da frente fria, ele vai a sudeste, maré baixa foi às 5 horas da manhã, próxima maré baixa às 15 horas, maré alta 10 e 20 da manhã, e pra amanhã, quinta-feira, nós teremos a chuva, né, teremos a, olha lá o sol nascendo, que momento mágico pra você, ó, ó o sol nascendo lá, o problema é conseguir focar isso aí, né, é, o sol nascendo lá por detrás da ilha dos remédios, coisa mais linda, né. Pra amanhã, então, teremos aí a chuva, chuva fraca, já na sexta-feira, já para essa chuva novamente, para sábado, domingo, provavelmente, nós teremos aí tempo bom. Acerto, minha gente, um forte abraço de Balneário Barra do Sul.